LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 8 AS ÁGUAS DO DILÚVIO DIMINUEM Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover e durante cento e cinquenta dias a água foi baixando pouco a pouco. No dia dezessete do sétimo mês a barca parou na região montanhosa de Ararate. A água continuou a baixar até que no primeiro dia do décimo mês apareceram os picos das montanhas. No fim de quarenta dias Noé abriu a janela que havia feito na barca. No fim de quarenta dias a banha.